Estamos de volta aqui com o nosso AgroB, o nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio e hoje estamos falando sobre a vacinação contra a febre aftosa. Minas Gerais pode ficar sem a vacinação em 2023? Um ótimo motivo, porque erradicamos a doença. Agora estamos recebendo a Cristiane Almeida Santos, diretora técnica do IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária. Cristiane, eu sempre falo que aqui no AgroB a gente fala tanto para o produtor, para as pessoas envolvidas com agronegócio, com agropecuária, com agricultura, mas também tem aquele público que está zapeando e é amante do agro. O agro tem os seus amantes, as pessoas que querem conhecer e tudo mais, e a gente faz esse papel também. Eu queria muito da vacinação contra a febre aftosa, mas a gente não falou do que é a febre aftosa. Queria que você explicasse para a gente deixar essa informação clara para quem está nos acompanhando e ficou com dúvida. Joia, com certeza. A febre aftosa, ela é uma doença a vírus, ela acomete animais que têm o casco fendido, o casco fendido, aquele casco igual da vaca, que assim tem um Vzinho, né, igual do suíno, né, o caprino, o ovino, né, bovinos. Então, é uma doença a vírus e ela tem uma propagação muito rápida, muito intensa. Então, assim, para o ser humano, na literatura, tem casos, assim, raríssimos, mas ela não é um problema de saúde pública. Mas como ela tem uma disseminação muito rápida, ela passa de um animal para o outro muito rapidamente e ela causa, como o nome fala, febre, ela causa aftas na língua, aftas no pé, então, o animal manca, ela causa umas feridas no casco, então, o animal manca muito. E isso causa um prejuízo, um emagrecimento, um sofrimento muito grande para o animal. Então, é perda do leite e até vir a morte, né, algumas vezes pode não morrer, mas fica com sequelas, fica com feridas, com lesões que não cicatrizam mais. Então, é uma perda muito grande economicamente para o produtor rural. Então, a preocupação maior que hoje, quando foi lançado o programa, a febre afetosa tornou-se uma barreira econômica. Então, para a gente exportar a nossa carne, a nossa proteína animal, se fosse um país que não tivesse o controle, não tivesse um programa nacional estabelecido para o controle daquela doença, os países não aceitavam aquele produto. Então, nós introduzimos um programa nacional de muitos anos, então, vem avançando pouco a pouco. Então, a vacinação, duas vezes por ano, o controle, o controle de eventos agropecuários, os leilões, controle do trânsito, controle nas propriedades rurais. Então, englobam N atividades que fazem a vistoria, o controle da sanidade daquele rebanho. Então, o programa vem avançando a cada ano e ele tem que continuar avançando. Então, agora, o final seria, como a gente tem mais de, Minas Gerais tem mais de 20 anos que não tem nenhum caso. Então, o programa agora, nada mais como consequência de que ele avance para definir a retirada da vacinação, uma vez que a gente não tem mais indícios da existência da doença. São feitos também, para esse acompanhamento, sorologia nos animais, para ver se tem os anticorpos de proteção, e uma sorologia para ver se tem um vírus circulante. Então, a gente não tem isso mais dentro do rebanho, então, a gente pôde vislumbrar uma melhoria e um avanço nesse programa. Perfeito. E essa coisa de passar de rebanho para rebanho, né? A situação ficava complexa no passado, e a gente ter esse momento, e não tem como a pessoa que está nos acompanhando, vendo vacinação, pensar assim, gente, será que a gente vai chegar nessa situação da pandemia também, né? Da vacinação nossa, humana, né? Chegar um ano e falar assim, não vamos precisar, porque esse ano já caminha para vacinação, mas olha quanto tempo, né? Olha como é que foi a questão da febre afitosa, olha o quanto tempo que a gente teve que traçar para chegar nesse momento e poder comemorar. Eu quero muito fazer um programa especial desse dia, viu, Cristiane? A gente vai tomar um café aqui na TV antes, comemorar um bolo, porque é uma conquista sensacional, né? 2023 vai ser uma conquista muito legal. Cristiane, a gente vai continuar falando sobre a febre afitosa, mas eu vou trazer aqui para a nossa conversa, sabe quem? Ele, Elias Santos, Elias Sunshine, ele que depois do Reviver, depois do Agrover, tem o Reviver, depois do Reviver, tem ele, com BH Todo Dia. Fala, Elias, tudo bem? Boa tarde. Oi, querido. Tudo bom, tudo ótimo, muito bacana, Fabiane. E achei, assim, sensacional a explicação da Cristiana, né? Da Imater, mostrando aí como que é importante a vacina. Olha a vacina, gente, a vacinação funciona. E eu trabalhei na Rádio Confidência durante muito tempo e a gente tinha uma parceria com a Imater e a gente sempre fazia, né, campanhas da vacinação contra a febre afitosa. Então, muito bacana, viu, Fabiano? Muito importante essa entrevista e de muito orgulho para a gente. E agora vamos falar do BH Todo Dia de hoje, né? Então, daqui a pouco a gente começa o nosso programa, como o Fabiano bem falou, e aí eu estou convidando você que está acompanhando o Agro B para continuar ligado na nossa programação. A gente vai ter música, temos um artista de fora que está vindo a Belo Horizonte fazer um show, que é o Paulo Novaes, ele vai estar acompanhado pelo Clíver Honorato, que é daqui também. Um artista muito legal, que tem influência do Clube da Esquina, olha que legal, que orgulho para a gente. E vamos receber aqui um fotógrafo, que é um fotógrafo especial. O Guto Muniz, ele é um fotógrafo que faz fotos de eventos, Fabiano. Olha que coisa bacana, teatro, shows, é uma coisa bem específica, né? E claro, já que a gente vai falar de eventos, a gente vai ter a presença de um dos grupos mais importantes do mundo, quando se fala de teatro e principalmente teatro de rua. Grupo Galpão, Chico Pelúcio, que foi muitas vezes fotografado por ele, vai estar aqui com a gente para a gente falar desse orgulho nosso de Belo Horizonte para o mundo, que é o Grupo Galpão. Você gosta, né, Fabiano? Imperdível então, hein, Elias? Nossa Senhora! Valeu demais, viu? Beijo para você, bom programa, valeu! Valeu demais, Elias Santos. Bom programa hoje, vou te falar, viu? Se você perder, hum, né, gente? Não tem como perder. Então já fica ligado aí, estamos falando aqui do AgroB, daqui a pouquinho vem a Kenya Shape com o Reviver e o BH Todo Dia na sequência, a programação do nosso canal Viver Brasil. E depois do Elias ainda tem o Saúde e Bem-Estar com o Fernando Rocha. E depois do Fernando Rocha tem o Economia e agora conheço também que você fala. Então a programação está acontecendo e você acompanhando também. Depois tem o Conexão Empresarial, a gente falando da programação aqui do nosso canal Viver Brasil. Cristiane, para a gente caminhando aqui para o nosso papo, para o nosso finalzinho já do programa, já metade já do nosso segundo bloco, eu tenho que te perguntar sobre esse sucesso, né, da vacinação da febre afetosa, aproveitando a sua experiência de estar à frente da diretoria técnica do IMA. Quais foram os grandes aprendizados ao longo desses anos e que viram cases também para a gente poder levar para outras situações, para outros problemas que ainda estão acontecendo ou aqueles que surgirem? Fabiano, eu vou só aproveitar a oportunidade para consertar o Elias, fazer uma correção, que ele falou que eu sou do IMA-Té. Ah, é verdade. Na verdade, eu sou do IMA, né? Isso, é. E só para explicar, nós somos, nós fazemos parte da CEAPA, que é a Secretaria de Agricultura e Pecuária e Abastecimento, né, de Minas Gerais. Na CEAPA, nós temos três vinculadas, que é o IMA, que é responsável pela defesa sanitária, inspeção de produtos, certificação, defesa vegetal, animal. E faz parte também da CEAPA, a EMATER, que faz a extensão rural, e a EPAMIG, que é ligada à pesquisa. Então, assim, nós precisamos das três vinculadas trabalhando junto. Tenho muito orgulho de trabalhar junto com a EMATER e com o EPAMIG. Nós precisamos realmente dos nossos colegas, das vinculadas, porque um dos desafios é este, trabalhar junto, saber a atribuição e o dever de cada um e ajudar na divulgação. Então, assim, tanto aos colegas da EMATER, o trabalho deles é divulgado pelo IMA, é respeitado, os colegas da EPAMIG, o respeito, né, o agradecimento com a contribuição de cada um. Então, assim, só para fazer essa correção, né, porque eu não poderia deixar passar. Não, ótimo. Mas, assim, o programa... Não, ótimo, Cristiane. E mandar um abraço especial e eu vou até te dizer o porquê da confusão, porque ontem a gente estava entrevistando a EMATER aqui. Então, aí, a EMATER, o IMA é a turma parceira da gente aqui para fazer esse programa, porque sem vocês, para a gente poder ter essa abertura de poder, no meio da tarde, né, no finalzinho do expediente, você parar ali um tempo para conversar com a gente, se dedicar, a gente agradece demais e é muito bom ter vocês aqui. Eu te fiz uma pergunta sobre o aprendizado, só que eu, já aproveitando que teve esse momento para a gente poder explicar um pouquinho, eu quero apresentar para quem está nos acompanhando um VT da CNA, que falou um pouquinho da febre afitosa, da vacinação, para a gente entender como é que foi o avanço. Vamos ver. O Brasil alcançou posição de destaque no mercado mundial de produtos de origem animal devido à melhora da situação sanitária dos animais e à qualidade dos produtos. Para que novos e valiosos mercados possam ser conquistados, aumentando a participação mundial do agronegócio brasileiro, é necessário que todo o setor agropecuário atue na prevenção da febre afitosa. A vacinação contra a febre afitosa é fundamental na erradicação e prevenção contra o vírus. Mas, segundo a avaliação da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, em parceria com associações de produtores, de frigoríficos do Conselho Nacional da Pecuária de Corte e da Sociedade Rural Brasileira, a composição e a dosagem da vacina provocavam a formação de lesões locais, que em média acarretavam perdas de 2 a 3 quilos de carcaça por animal abatido. Por isso, o Ministério da Agricultura atendeu a solicitação da CNA e aprovou a nova fórmula da vacina e a redução da dose vacinal de 5 ml para 2 ml. As boas práticas no momento da vacinação são muito importantes para evitar a formação de lesões locais. Lembre-se que a nova fórmula da vacina continua protegendo seu rebanho. Compre as vacinas somente em revendas autorizadas pelo Ministério. Verifique a data de validade e mantenha a vacina refrigerada entre 2 e 8 graus. Ao final, preencha a declaração de vacinação e leve, no prazo estabelecido pelo seu estado, ao Serviço de Defesa Sanitária Animal junto com a nota fiscal. A maioria dos estados vacina duas vezes ao ano. Os animais de todas as idades em maio e os animais até dois anos em novembro. Acompanhe o calendário de vacinação do seu estado e não esqueça, com a nova fórmula da vacina, a dose reduziu para 2 ml por animal. Mantenha seu rebanho protegido e livre da febre afitosa. Aí um vídeo da CNA, do Ministério da Agricultura, explicando um pouquinho mais. Acho que a gente, quem aproveitou esse programa de hoje para entender o que é, também aproveitou bastante. Para quem está precisando saber de como é que vai ser a vacinação, também foi bastante salutar. Cristiane, agora sim, refaço aquela pergunta sobre esse sucesso na vacinação, na campanha de vacinação da febre afitosa. Ela serve, essa campanha, ela serve também de case para a gente poder aproveitar isso em outras problemáticas aí no que diz respeito à agropecuária? Com certeza. Um dos programas que a gente precisa avançar mais e que tem avançado, e que esse ano passado a gente já teve um incremento muito grande, é o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Tuberculose e da Bruxelose. Esse, no caso, é um programa muito sério, porque são doenças que a gente chama zoonose, né? São doenças que passam para o ser humano e causam grande prejuízo. E o Programa Nacional de Raiva, porque a raiva é uma doença fatal, né? Ela passa para o ser humano e é fatal. Então, essas vacinações, esses programas de controle e erradicação são extremamente importantes. Como outros também, né? Nos suínos, nas aves, nós temos vários programas e várias espécies. Essa propaganda do CNA, aproveitando, é extremamente importante para um detalhe que talvez eu não tenha falado, a questão da temperatura da vacina. Essa mudança para 2ml, ela já foi, Fabiano, um avanço do próprio programa. A vacinação, no início, ela era a vacina, desculpa, ela era acosa, depois ela virou oleosa, porque ela fazia um efeito mais duradouro no animal. E com o tempo e a retirada de algumas cepas que não existiam mais no Brasil, foi possível a mudança para 2ml, o que ocasionou essa melhoria, né? Evitou, os animais tinham uma reação muito grande, então dava uma tumoração no pescoço, então isso foi melhorado, esse sintoma foi evitado em várias situações, devido a essa diminuição para 2ml. Isso foi um avanço, realmente foi muito bem lembrado, esse vídeo por vocês. E isso demonstra, realmente, um dos avanços do programa. E acredito que com todas essas experiências que a gente tem, como no caso dos programas no setor agropecuário, nós precisamos da conscientização dos produtores rurais e de todos os possuidores de animais, né? A gente precisa da consciência, da conscientização de que tem que participar, tem que vacinar, tem que notificar se houver alguma doença, porque pode espalhar muito rapidamente no rebanho, a mesma coisa para o ser humano. Então, lembrar que em todo programa de vacinação, a vacina é muito importante, porque ela traz para a gente essa imunidade, causa essa proteção cada vez mais na população. Eu sou a primeira na fila para vacinação. Maravilha! Ô, Cristiane, foi bom demais o papo, mas o nosso programa acabou. Assim, o agropecuário tem um problema, ele acaba. Cada edição onde a gente fala, ele acabou. Cristiane, eu te agradeço demais pela participação aqui com a gente, que seja a primeira de muitas na diretoria técnica do IMA. A gente já recebeu outros colegas de outros departamentos aqui do IMA, sempre dando um show aqui de informação, de tratamento aqui com o nosso telespectador, com a nossa telespectadora, e você não foi diferente. Muito obrigado, te agradeço demais. Sucesso aí nessa campanha, e eu quero comemorar aqui, ao vivo, aqui, mais presencial, essa vacinação, a não vacinação da afetosa em 2023. Grande abraço! Obrigada, Fabiana. Eu que agradeço, coloco o IMA sempre à disposição de todos. E o que precisar, nós estamos aqui para qualquer outro programa, e com certeza nós vamos comemorar. Perfeito, e a gente aqui do AgroB vai embora. Muito obrigado, e a gente volta com muito mais para você amanhã. Valeu! E a gente volta com muito mais para você amanhã. A gente volta com muito mais para você amanhã. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto